Feiras e Negócios, um oferecimento Acrimet, a criatividade e a serviço da organização. Sanconfort Colchões, seu corpo merece. Sanconfort Colchões, seu corpo merece. Exatamente. A feira representa todos os esportes de aventura. Você sabe que essa questão dos esportes de aventura estão crescendo no Brasil assustadoramente. Por quê? O turismo de aventura, as pessoas vão para a natureza hoje, para os ensinos de aventura para fazer alguma atividade. Lá encontram o rafting, encontram o ciclismo, encontram o boia-cross, mesmo uma caminhada que depois gera as corridas de aventura, etc. Todas essas atividades que as pessoas fazem nos ensinos, depois elas querem fazer de forma autônoma. Então, compram sua própria bicicleta, compram, por exemplo, um elástico desse para fazer slackline dentro de um parque ou na sua própria casa. Compram, às vezes, um caiaque para fazer canoagem. E isso está crescendo muito no Brasil. E a feira representa exatamente esse mercado que não para de crescer. Ou seja, a vertente do esporte está ganhando cada vez mais, mais e mais e mais adeptos. Sim, e não é no Brasil, né? É no mundo todo. Por quê? Não dá para dizer que as pessoas vão voltar a gostar de viver em grandes cidades. As pessoas estão cada vez mais indo para a natureza. E o próprio turismo está mudando. As pessoas hoje, para fazer turismo, fazem o turismo que a gente chama de turismo ativo. Elas vão para a natureza e querem fazer atividades. Falando em esporte, você tem, inclusive, aqui até um avião que dobra a asa e vai embora. Como é que é o negócio? Exatamente. Não é uma pessoa que está importando um avião, que é uma novidade. É um avião que voa a mais de 200 km por hora. Você faz viagens até internacionais com ele. Mas você pode guardar na garagem de casa. Ele dobra a asa, você põe numa carreta e leva para casa e guarda na garagem. Tremenda numa novidade. Sérgio, muito obrigado, muito sucesso. A gente está à tua disposição, tá bom? Ok, muito obrigado pela presença de vocês. E é o Feiras e Negócios, falando de esporte, aqui nessa grande feira. Vamos lá! A Acrimet, uma empresa 100% brasileira, líder na América Latina e no Brasil. Há mais de 40 anos, produzindo artigos com alto padrão de qualidade e funcionalidade. De seu moderno parque industrial, saem os melhores produtos e organização de escritório e artigos escolares. Com centro logístico moderno e estrategicamente localizado, atende sempre de forma ágil, garantindo a satisfação de todos seus clientes. Uma empresa moderna, de olho no futuro, investindo no meio ambiente e apoio ao esporte. Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Qualidade, conforto e inovação. Retratam a trajetória de sucesso da Sancomfort Colchões. A primeira empresa do setor, certificada pelo sistema do Inmetro em seus colchões de espumas e mola. Qualidade de vida, bem-estar e inovação, se resume uma só frase. Sancomfort Colchões. Seu corpo merece. Qualidade testada e aprovada. Mais um produto do grupo Sanco Espumas. Líder em qualidade.